Agora, Mauro, na coletiva depois, até, não sei se me causou estranheza, mas me chamou atenção, o fato de o Dorival não falar, não, não, fizemos perfeitamente. O problema foi que o LDU jogou bem, porque a gente fez tudo certinho, jogamos sem volante, mas tá tudo certo. Eu acho que o Dorival, assim, o Dorival é um técnico, assim, que a saída dele mesmo do Flamengo, assim, eu acho que mostra, assim, o Dorival é um técnico, ele tem um teto, gente, o Dorival, ele tem um teto, ele não é um técnico brilhante, espetacular, mas ele tá sendo superestimado por conta de um momento muito bom no Flamengo, que teve uma queda no final, e por ter conseguido melhorar o São Paulo em alguns aspectos, embora o São Paulo tenha passado essa temporada um bom tempo, com números muito parecidos com o da temporada passada. O grande avanço agora foi que avançou a final de uma competição que foi eliminada na semifinal ano passado, que foi a Copa do Brasil, mas tem, de fato, muitos problemas, essa fragilidade fora de casa é um negócio assustador, a gente falou um pouco do Fluminense, São Paulo é o pior, de fato, só dois times não venceram fora de casa na Série A, o América e o São Paulo, né, e ontem, assim, o placar foi muito mentiroso, muito mentiroso, São Paulo, o LDU poderia ter dobrado o placar, tava 2x0, pra ter feito 3, 4x0, não seria nenhum absurdo, tá, uma quantidade de oportunidades perdidas. Aí caiu um pouco depois o ritmo, o São Paulo conseguiu melhorar seu rendimento, fez aquele gol, mas foi, assim, um placar muito mentiroso. O São Paulo poderia ter voltado, eliminado ontem, lá do Equador, e sobre o Guerreiro, quem contrata o Guerreiro, tá procurando encrenca mesmo, nessa altura do, da carreira do Peruano, não tem menor condição. O Racing fez a mesma bobagem, aí se livraram depois. Na época do contratar, acho que ia questionar até uma pessoa do clube lá, um dirigente, se estão contratando mesmo o Guerreiro, sim, sim. Como? Vocês já olharam o número do Guerreiro no Brasil, no Havaí? Ele não fez nenhum gol. Você fez isso? Você falou com o dirigente do clube? Eu falo com as pessoas do clube, eu questionei, né, se era verdade. Sim, sim. Que estavam contratando o jogador, ainda tava um rumor. E eles confirmaram, não sim, de fato contrataram. Falei, nossa, que nível de desconhecimento desses caras, né? E o LDU conseguiu fazer pior ainda, que depois do desempenho sofrível dele, do RAS, eles contrataram o jogador, que não tem mais a menor condição, gente. Menor condição. Tivesse um centroavante razoável ali, acho que São Paulo voltaria virtualmente eliminado dessa partida. Acho que o jogo de ontem serve pra também baixar um pouco a bola, porque tem muito oba-oba com o São Paulo. São Paulo é sempre um extremo danado. Ou é tudo maravilhoso, ou é tudo uma porcaria. Não é uma coisa nem outra. Não é coisa nem outra. Agora, tem problemas, tem que ser identificados. Se ele não quer admitir isso da boca pra fora, ele vai ter que resolver isso lá dentro. Agora, também não é novidade. Ano passado, no Flamengo, o Dorival sempre minimizava atuações ruins, alegando que o time estava cansado, que não sei o quê, mesmo quando ele poupava um time inteiro. Essa é uma característica dele. Esperar que ele critique o seu próprio time, espera sentado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A gestão do grupo, ela é importante, mas no caso do Dorival, parece que ele é tudo em alguns momentos. O jogo de ontem foi bem constrangedor, né? Bem constrangedor pra um time, no momento que está o São Paulo, e pela empolgação que desperta a torcida. Aliás, nos últimos jogos, venceu quantos? Já estava com esse número ontem. O São Paulo venceu pouquíssimas partidas recentes. Vou achar aqui o número e passo já, já. Só venceu o São Lourenço e o Corinthians, as partidas necessárias. Exatamente. Só venceu isso. Na verdade, tem uma questão, né? Que é uma armadilha e que é bem utilizada, quase sempre utilizada pelo Dorival nas suas respostas sobre o São Paulo fora de casa, que é a partida que o São Paulo fez no Allianz Parque contra o Palmeiras. Certo? Dois em dez, gente. Oi? Dois em dez jogos. Duas vitórias, essas duas, três empates, cinco derrotas, oito gols marcados, dez sofridos, trinta por cento aproveitando todas as competições. Caiu o sétimo e décimo lugar no Brasileiro. Perfeito. É claro que essas duas vitórias têm um peso grande, porque foram reversões e placares, atuações muito boas contra times fortes e classificações. mas são duas vitórias só e está tendo que jogar tudo numa terceira vitória contra a LDU. Então, essa partida contra o Palmeiras, que de fato é muito difícil de ser batido em casa há anos. É verdade, o São Paulo não só ganhou, como jogou bem com uma escalação parecida contra a LDU. só que assim, o Palmeiras numa circunstância tal, há algum tempo, não era na altitude e tal, então não pode ser sempre essa partida, ah, o São Paulo joga bem fora de casa também porque ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Só ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, não ganhou mais praticamente, né? Então, muitas vezes essa partida é utilizada como, ah, não, não é verdade essa afirmação que o São Paulo só é um time do Morumbi por conta desse jogo do Palmeiras. Essa foi a exceção, não foi a regra, foi uma exceção. Foi uma baita partida do São Paulo, fato, mas foi a exceção, não é a regra.